Eu queria que a gente falasse sobre, antes rapidinho, o Avelar corre risco de perder a vaga para o Carlos? O que vocês acham? Eu começo, eu posso falar aqui, eu acho que ainda não perde. O Carlos é um menino que eu tenho uma grande expectativa. A torcida do Cônia já pegou um pouco no pé dele na última partida, que eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. É um garoto que já mostrou ter qualidade, é um jogador que já passou por base de seleção. Mas assim, ele está seguindo mais ou menos os passos do Arana, vamos dizer assim. Eu até acreditava que se o Arana voltasse, ele seria emprestado justamente para isso, para ganhar um pouco de corpo, esse tipo de coisa. Mas é um moleque que eu confio muito. O Avelar cresceu bastante, acho que não tem como tirar ele no momento. Mas ali, para mim, a disputa está totalmente aberta. Não tem como cravar quem será o titular durante o Brasileiro. É uma posição que o Corinthians não precisa mais se preocupar se o vinho de ir no mercado? Não, o próprio clube já havia dito que não desistia plano B, né? Se não desse certo com o Arana, que ia ficar com o Avelar e com o Carlos mesmo. Mas o Avelar, quando se recuperar, vai ser titular. Por melhor que esteja sendo o desempenho do garoto, mas existe uma programação para ele ir se integrando, para ele ir encontrando e buscando o espaço dentro do time. Mas o Avelar é titular. E não precisamos mais de buscar outros laterais, até porque o mercado não tem muitas opções. E não precisamos mais de buscar outros laterais.